Aqui é o amigo Ricardo, disponibilizou-se bem, eu tenho um XR3i, branquinho, 99.9% original, digamos assim, e vai falar aqui um pouco sobre o carro, sobre o que é que é ter este carro, estes carros velhos, é um que vocês têm que ter, se vocês não têm, têm que ter um carrinho velho, porque quem tem um carrinho velho tem todos. Não, 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 não. Vamos voltar a ver o que é que é, um carro de 88, ainda a mexer. Ainda mexe. É? Ainda mexe. Ainda mexe? Não mexe? Não mexe? É. Mas o gosto destes carros parte muito, nem é por o que ele mexe, né? É o feeling. É o feeling e às vezes é só ter. É. Não vai chegar na garagem. E teram ali uma carcaça velha, né? Porque às vezes eu falo por mim, é pá. É. 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 É.